E eles não querem assistir anúncios com ninguém, não clica no anúncio, eu clico, eu clico, além de eu deixar o joinha para o anunciante, eu assisto o trabalho do anunciante também, é, assisto também, além do clicar no joinha, no anúncio, eu assisto o anúncio e se inscrevo até, isso é importante. Outra forma também de ajudar bastante os anúncios, é que quando a pessoa está dentro da live já, 5 a 10 minutos, ele sai, entra de novo e só atualiza mais anúncios, é outra forma também, a pessoa sai, entra de novo e pega mais anúncios, isso também ajuda, muita gente não sabe disso, não sabe disso, alguns só entram dentro da live, de curiosidade, para saber quem está ali, para saber o que está se fazendo ali, para saber quem está doando o superchat, quem se tornou membro, e se quando, depois eles correm para a live, ó, fulano está lá, ela está, vou abrir uma naif, vou puxar para cá, isso está acontecendo. O anunciante informa tudo para o suporte, porque eles pagam exatamente, eu li sobre isso, li sobre isso aí, eu acompanho bastante, eu estou aqui desde 2016, eu acompanho bastante sobre isso aí, e eu acho muito importante assistir os anúncios, se inscrever nos canais, para parceiro, então a gente recebe informações, eu leio e-mail, tá, e eu acompanho alguns criadores de conteúdo aqui, além do Kaique, tá, eu sou escrito em mais uns dois aí, e eu acho importante, a gente acompanhar tudo. Eles não lê isso aí não, não lê, infelizmente não lê, porque acham que não tem tempo, tem sim, tem tempo sim, é só as pessoas pegarem o aparelho celular e lerem. É inadmissível alguém dizer que só tem um aparelho celular, não, a maioria tem dois, ou até mais, então dá para ler sim, dá para ajudar sim, só que alguns não querem, alguns ficam na moita da live, esperando julgar um valeu demais, um superchat, e um superchat, ou então uma informação, mas não a entram, infelizmente, é o que está acontecendo. Se as pessoas se conscientizarem e aprenderem sobre a importância que tem tudo isso, eu acho que o canal cresce, e quando um canal cresce, isso é com raiva, ué, por que está crescendo esse canal, por que esse canal está crescendo, eu vou anotar, vira amigo dos canais, você vai ver a importância do crescimento, seu canal é indicado, seu canal é indicado, mas muitos, infelizmente, não querem, não querem, infelizmente não querem, eles preferem, preferem, não se tornam membro de ninguém, e ficam querendo membro, esses canais, em vez de receber o pagamento agora, vai demorar uma longa jornada, que infelizmente, são gente que não está nem aí, não quer saber a importância que tem, ser parceiro, né, ser parceiro, e ouvir alguém dizer, tem que ser parceiro um do outro, você abre uma live, eu abro uma live, eu vou lá, você vem cá, isso não é parceria, não, eu sou bem realista, isso não é parceria, você está com live aberta, eu estou com live aberta, trocando figurinha com o canal principal, canal principal com o principal, né, e o meu público está lá, né, isso não é legal, não, então, eu já falei com alguns, se eu tiver uma live aberta, não entre na minha, fique lá mesmo, eu terminar a minha aqui, eu vou lá, porque isso não é legal, isso mesmo, então, parceria, não é isso aí, tem muita gente enganada, que acha que parceria, é, eu estou com a live aberta, o vizinho descobre, que eu estou com a live aberta, ele corre lá, abre uma, e vem pra cá, e fica aqui, mandando emoji, escutando o que eu estou falando aqui, aí ele corre lá, repete quase tudo, isso não é parceria, é só as pessoas lêem o regulamento, é a regra,